Vambora pra mais um treininho comigo aí, um treino de 5 minutinhos, são 5 abdominais diferentes que a gente pode fazer na parede de casa. Minha parede tá ali me esperando, meu colchonete, eu vou mostrar pra vocês 5 exercícios que a gente consegue fazer na parede de abdômen, pra pegar o abdômen, trincar seu abdômen. Hoje o dia tá meio escurinho por conta que tá chovendo, mas vambora! Quem disse que chuva deixa a gente parado? Deixa eu posicionar o celular aqui direitinho, pra posicionar ali na parede, pra vocês visualizarem bem e vambora de treino sem muita falação. Vou marcar o tempo aqui, ó. Vamos começar? Primeiro exercício, vocês vão encostar lá, eu tirei meu tênis, com o bumbum todinho lá na parede, afastou a perna e começou. Solta o ar em cima, toca lá na parede e volta. Solta o ar e volta, solta o ar e volta. O que é importante aqui, gente? O abdômen tá bem contraído, bem contraído. Segura o abdômen lá nas costas. Vambora que não acabou, ó. São 45 segundos de execução e 15 de descanso pra gente trocar rapidinho de um pra outro. Como eu comecei ali no time, vai dar 5 minutos só de intervalo desse primeiro pro segundo, certo? Vambora, acompanha aí. Contrai o abdômen e vai. Tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Vai mais pra trás, apoia o pé inteiro lá na parede, perna em 90 graus. Abre um pouquinho aqui no meio, a gente vai usar lateral, sobe, meio, lateral do outro lado. Meio, lateral. Respiração, solta o ar. Solta o ar toda vez que sobe, certo? Puxa, solta. Puxa, solta. Vai lá, apoia a mão na cabeça aí pra ajudar. Quem não consegue, ó, fazer esse aqui com a mão, faz aqui, ó. Com a mão apoiada na cabeça. Certo? Vambora. Tá pegando o meu abdômen já aqui, gente. No meio, lateral, ó. Como se eu fosse encostar lá no meu calcanhar. Certo? Lá no meu calcanhar. Vambora que tá acabando. Deu. Próximo exercício. Encosta de novo o bumbum lá na parede. Ó. Segura a mão aqui no chão, ó. E desce pra um lado até onde você consegue subir. E pro outro. Contrário. Contrário. Eu não consigo descer mais até o chão por conta do fechamento da minha diástase que já tá quase no final. Se eu forçar muito, rapaz, ela abre um pouquinho mais. Vambora. Contrae o abdômen e vá. Não consegue descer com uma perna? Desce uma de cada vez. Também trabalha o abdômen. Mas vai com as duas até onde você consegue puxar ela pra voltar. Contrae o abdômen e vá. Ou desce uma primeiro, depois desce a outra. Sobe uma, depois sobe a outra. Trabalha da mesma forma. Tá bom? Aí, deu. 15 segundos de descanso. Próximo. Vamos apoiar o pé aqui, ó. E aí a gente vai trabalhar trazendo o pé na direção do seu peito soltando o ar. Vamos lá? Vai lá. Não precisa nem ficar com a mão na cabeça. Ó, solta e encosta. Solta e encosta. É curtinho esse. O abdômen tem que estar bem contraído nesse também, tá bom? Pra não sofrer uma pressão interna lá dentro. Tem que diminuir a pressão abdominal e não aumentar. Seu abdômen tem que ser o seu protetor. Ó, solta o ar a hora que traz o joelho. Solta o ar. Solta. Eu já tô suando, gente. Solta. Solta. Tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Vê, ó. Aqui agora, encosta o pé lá, ó. Na parede vai puxar um de cada vez. A gente vai de contra ao joelho. Certo? Contrai o abdômen. Vai ser o último exercício. 45 segundos. Começou. Ó, cotovelo no joelho contrai. Contrai bem seu abdômen. Não deixa subir aqui, ó. Na hora que você estiver fazendo. Dá pra encostar até mais lá na parede, que eu tô vindo mais pra trás, gente. Então, encosta mais na parede. Põe a perna mais estendida lá pra cima. E faz. Solta o ar, puxa. Solta o ar, puxa. Solta e puxa. Solta e puxa. Tá acabando. 5, 4, 3, 2, 1. Aí. Pega bem o abdômen. O apoio da parede é super interessante no exercício, que ele te ajuda. E vambora comigo nesse treino. Vamos queimar esse abdômen, enrijecer. Olha o cabelo. Pra gente ficar com a barriguinha lá no lugar. E aí melhora a postura, melhora a dor nas costas, um monte de coisa. E autoestima também, né, gente? Bom dia pra vocês.